E aí, boas notícias? Como é que tá? Olha, vamos por parte. E aí, caramba! Não, com certeza, boas notícias. Você tinha 103 na nossa primeira avaliação e agora você tem 97. Em nove semanas, você conseguiu diminuir os 6 centímetros e isso vai refletir com certeza nesses exames de sangue que a gente vai refazer ao final. Acima de 102, você tem um risco de ter problema cardíaco elevado. Entre 94 e 102 é moderado, então hoje você tá em moderado. Você tá com 97. Se você conseguir chegar em 94, você diminui 3 vezes e meia a chance de ter esse problema cardíaco. Quer dizer, a sua chance vai ser pequena, bem pequena. Então, acho que a gente podia criar aqui um desafio... Nós vamos, né? Nessas três semanas, de tentar chegar no último dia com 94. O que você acha? É, o desafio eu gosto, né? Vamos tentar. Aceito. O que você acha 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 que